Domingão, dia 26 de setembro de 2021, estou aqui na região de Taubaté, São Luís do Paraitinga, e vim conhecer mais uma cachoeira, Cachoeira Grande, da cidade de Lagoinha. Aqui é o Marcos Vila, Bozoqueiro, e mais uma aventura por esse interior de São Paulo. Aqui é o Marcos Vila, Bozoqueiro, e mais uma cidade de São Luís do Paraitinga,